O periguete pra mim é que nem porta de shopping. Eu vou chegando perto e elas vão se abrindo, cadê o Beto? Fui num pagode, aí de uma vezada só, três me deram condição. O quê, meu? Três, cadê o Beto? Três. Três de uma vezada só. Eu falei, eu vou executar, não quero nem saber. Mas nessa... Eu já não sou novinho, eu tô com uma certa idade já, né? Aí eu falei, ó, vamos marcar essa parada pra amanhã de noite? Tá legal, às três. Às três? Aí de manhã, no outro dia, eu fui na farmácia do amigo meu, falei, parceiro, ó, tô com três serviços aí, três serviços sem nota pra fazer. Eu queria que tu me passasse um negócio mais poderoso do que aquele comprimidinho azul. Porra, mano? Aí ele falou, tem um negócio pão aqui, você vai resolver teu problema. Aí fui pra casa, né? Fui pra casa. No outro dia, de manhã, no outro dia, eu cheguei lá e falei, parceiro, você tem creme de massagem com cânfora? Falei, pô, Linguão, você tá maluco? Tu vai passar creme de massagem com cânfora no maçarico? Falei, não, rapaz. Eu falei, falei pra ele, não é no maçarico não, é pra passar no braço que as meninas não foram. Eu falei, eu sou eu. Eu falei, eu sou eu. Ai. Aaaaaaah!